Outra coisa que tu tava falando que eu achei muito interessante ali, que eu sou faixa branca, né? Eu treino e tal, mas não... Mas eu sou treinado agora, por pouco tempo, há muito bem. Um ano e pouquinho. Quando o ombro não sai do lugar, o ombro não sai do lugar. O ombro não sai do lugar. Eu tô sabendo já. É, o bom é do manual, né? O ombro não sai do lugar. O manual pra dar desculpa. E aí, o que você estava conversando com o mestre ali, sobre a transição da luva, né? Também. A luva daquela de 10 onças pra luva do MMA, que às vezes até machuca a mão, né, cara? Porque tu botar muita força, tu vendo, né? Como que foi essa transição aí de uma luva diferente? Então, eu agora, nessa última luta, eu aprendi muito nessa questão que você tá falando, que eu comecei ali batendo um pouquinho mais forte. Não parece, entendeu? Mas eu tava batendo mais forte e eu achei que eu tava batendo até mais forte que o cara. E eu vi que ele tava controlando o mundo. Ele queria ficar o tempo todo, pra mim, bater o tempo todo, né? E o tempo todo eu batendo forte, pô, seriam três rounds ali. De repente, ele queria me agarrar. Eu ia me cansar, entendeu? E colocando assim, ele, vamos dizer, eu melhor tecnicamente do que ele. Mas sem gás, eu não sou ninguém. Qualquer pessoa, entendeu? Então, se ele faz eu cansar a tensa, dar certo essa estratégia dele, pô, eu tava enrolado. Qual a luta, dizendo? A última, né? A última, né? Então, eu comecei só a tocar ali, tocar, mas machucando. Ela não toca assim, seco, entendeu? A luvinha boa ali e tal, chutando. E assim, aonde que eu vi que ele ficou ali mesmo foi em dois chutes que eu dei ali na panturrilha dele, né? Que ele é um cara que vem andando, né? Então, ele vem andando. Quando ele, você se programa pra você, se você só levantar a perna é uma coisa, né? Mas se você projeta seu corpo pra frente andando, você chegou aqui, não tem como mais você voltar. Então, teve uma hora que eu só fintei que você vê que é bem, é invisível a parada. Fintei, ele fez assim pra andar. Aí, eu já chutei antes de ele colocar o pé no chão. Quando ele tava chegando, eu já tava chutando. Então, foi dois chutes desse seguido que eu deixei ele perdido e também um soco no peito dele. Dei vários. Mas teve um, a gente sabe, a gente sente um soco que ele pensou assim, porra, ferrou. E quando ele fala assim, tipo, ah, que eu senti, eu vi algumas entrevistas, ah, que eu senti confortável, que eu achei que tava fácil e tal. Cara, eu vou falar pra você, eu acho que ele não pensava dessa forma, que estava sendo fácil pra ele. Pra quem tá assistindo, tá fácil. Pra quem tá assistindo, tá fácil, porque parece que não é nada. Mas, cara, eu machuco. Eu machuco. É, vai, é engraçado. Fala aí, cara. Fala aí, cara. Fala aí Legenda por Sônia Ruberti